Fala aí galera, beleza com vocês? É o seguinte, deixa eu mutar aqui Como você está vendo aí, a atualização nova do Eurotruck Realmente essa empresa está fazendo sucesso com esse jogo e melhorando a cada dia mais E espero que venha a ser online um dia Como você pode ver aí, eu estou no gráfico máximo ultra, certo? Botei no ultra e pode ver a qualidade do jogo O jogo ficou perfeito Olha esses reflexos no caminhão, muito show de bola, certo? É muito legal esse novo modelo de caminhão Que é o Volvo, o 750, o top de linha Depois que eu atualizei, eu perdi meu save game, não sei porquê Mas depois que eu atualizei, apareceu aí pra mim uma corrida pertinho Só pra eu fazer um test drive nesse modelo Isso já veio como um brinde na atualização Aí você começa com esse caminhão e faz uma entrega aí pertinho Que a gente vai fazer já já E agora o painel frontal O painel frontal não, o painel interno Você vê aí novos botões, tudo O painel é muito lindo, certo? Vamos pilotar, vamos entregar essa mercadoria Deixa eu ajustar aqui Certo? E é isso aí galera, se você tem o Eurotruck, atualize Certo? Se você não sabe atualizar, não baixe no site Porque vai bugar seu Eurotruck, certo? Então veja aí, eu tenho um vídeo no canal Que ensina a atualizar o Eurotruck E você vai fazer a mesma coisa com essa última versão E vamos lá, vamos botar aqui no drive Muito show de bola O som perfeito O gráfico perfeito Tudo perfeito Acabou esse negócio de... Como é que se diz? Vamos dizer assim Acabou com esse negócio de serrilhado Certo? Serrilhado, essas coisas Tá o gráfico perfeito A sombra perfeita O som do jogo melhorou Eu vi alguns vídeos Falando aí Sobre a melhora dos sons Como eles são feitos E tal Muito show de bola E esse aí que você tá vendo É o top line da Volvo Que vai ser minha meta Apesar que eu perdi meu save game Vou começar do zero Mas vai ser minha meta E acompanha aí O maldito telefone Resolveu tocar Agora Eu gravando Mas eu não vou cortar isso Deixa aí E acompanha aí Até eu entregar essa carga E valeu Até mais Um abraço a vocês Fui Fui Como você pode ver aí Eu queria mostrar A qualidade De gráfica desse jogo Olha o sol Antes o sol batia Fazer essa marca Entre o sol e a sombra Era simplesmente É... Serrilhado Um negocinho assim Bem ruim Bem feio Agora você vê a perfeição Essa ondulação Passando na sombra É o... A quentura Do sol Na... 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 Vamos dizer assim A quentura do sol Não no aço do caminhão Então Isso Mostra que o jogo Agora tá perfeito Certo? Em tudo Em todos os aspectos Né? Então Beleza Valeu galera Eu só voltei aqui Pra mostrar isso Você vê aí A passagem do sol Sem serrilhado Perfeito Demais Beleza Até mais Valeu Um abraço Pra vocês E fui Beleza E aí